Quero café! E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Deixa seu like Se inscreve no canal aí Beleza? Tamo junto Hoje, como vocês podem ver Eu vou tentar lavar o carro, né? Vou mostrar pra vocês aí como que tá o carro Vixe, cê é louco, mano Tá um lixão, mano Não sei se vai dar pra ver, mas nossa, dá uma ligada Olha Olha, olha, olha Se liga nesse vidro aqui, ó Deixa eu decimar Olha esse capu aqui, mano Nossa, velho Olha, olha Mas é isso aí, ó Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Nossa, cê é louco Tá um lixo Galera, então é o seguinte, ó O que que eu vou usar? Esponja Detergente Porque eu não tenho Aqueles negócios lá E o balde, né? Se não, não vai dar certo E claro, o mais importante, a água, né? Vamos lá, então Vou jogar um pouco aqui de... Um pouco? Porque o carro tá muito sujo Nossa... Vai ser esse mesmo Porque não tem, mano Né? Vou jogar um pouquinho de água também Eu tô sem a mangueira aqui Mas dá pra usar isso aqui, ó Fazer uma espuminha aqui Entendeu? Vixi, vai mandar tudo as roupas ali, mano Não dá nada, ó Mas aqui é só pra... Nossa, mano Esse carro tá sujo, hein? Meu Deus do céu Olha aqui Bom A princípio é isso aí Jogar um pouquinho de água, né? Pra não ficar tão ruim E vamos pra ação E vamos lá E vamos lá Galera, é o seguinte Eu vou lá Na casa do amigo meu Pegar uma mangueira Nossa, eita Pega o que vem Oxi Vou lá na casa do amigo meu Pegar uma mangueira Porque não dá, não Certo? E é isso aí, ó Se você ainda não Não assistiu o vídeo do canal Vai lá, se inscreve Deixa seu like Beleza? Ó, missão cumprida Demorou, mas Fazer o que, né? A vida é assim Eu pensei que ele já tinha acordado E tal Mas fazer o que? É isso aí Vamos voltar lá Terminar de lavar o carro Passar um prendinho no pneu Limpar por dentro Todos os Paranauê Certo? Depois de dois mil anos Vamos jogar água no carro agora, né? Se bobear, eu vou ter que passar o sabão de novo Tchau Tchau Galera, eu vou terminar de gravar aqui com o meu celular. Não sei se vai ficar muito bom, tá? Mas confere aí, terminar o vídeo aí. Firmeza? Ó, o que a gente fez? Já lavou o carro, tá? Passei a parte do... Vamos lavar as rodas agora, né? E o pneu, beleza? Então vamos lá, então. Vocês viram aí que tava sujo pra caramba, né? Isso é louco, mano. Olha aí. Tava sujão, mano. Vamos ver se lavar vai ficar um pouquinho melhor, né? Porque isso é louco, mano. Ai, ai, ai. Vai acompanhando o canal aí. Se você não é inscrito, já se inscreve. E eu já tô cansado. Já tô gordo. Aí, ó. Então aqui mais uma. E é isso aí, mano. É, galera. Tá vendo aí em cima aqui, ó? Isso aqui foi assim. Estava lá no serviço, tudo bonitinho e tal. Trabalhando, meu carro estacionado na frente do serviço. Aí vem o abençoado e arregaça essa parte aqui, ó. Nossa, mano. Arregaça, velho. Olha isso aqui. Destruiu tudo, mano. Tortou tudo aqui, ó. Vai fazer o quê, né? E aí do retrovisor também, ó. Foi quase pro saco também. Mas, enfim. Mas é isso aí, ó. Fechou? O carro tá lavado. Bonitinho. Lavadinho. Agora eu vou fazer o quê? Secar. E é nóis. É isso aí, galera. Vamos agora pra parte de dentro do carro. Certo? Tô cansado já, mano. Isso aí é louco. Cansa. É isso aí, galera. Passar em tudo aqui. E é nóis. Certo? Depois passar um silicone. Pra dar aquele cheirinho, aquele brilho de leve, né? E é nóis, mano. Vou terminar aqui. Depois eu mostro o resultado final pra vocês. Fechou? E é nóis. Acompanha aí. Eu vou mostrar pra vocês o resultado final do meu carro, né? Certo? Ó. E aí como que ficou? Tchau, tchau Tchau É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Comenta, fechou? Tamo junto Se inscreve no canal Tá bom? Chegou com essa vista aí Top pra vocês Na cidade de Bauru Não sei se vai sair muito bem o áudio Mas é isso aí, mano Tamo junto Deus abençoe E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto